Oito sinais que a sua tireoide pede socorro. Nesse vídeo eu vou te ensinar a identificar essa doença que é tão frequente, não somente o hipotireoidismo, mas também o hipertireoidismo. E eu queria destacar aqui que esse vídeo tem validade para as pessoas que já usam o hormônio da tireoide ou alguma medicação como tapazol e propiltioracil, mas também para as pessoas que não têm ainda o diagnóstico. Então vale para os dois grupos, é uma dúvida que vocês sempre perguntam. Qual a importância desse vídeo? Cerca de 10% da população em alguns grupos, como no grupo feminino, isso pode chegar até 15%, 15% a 20% de alterações na tireoide. Então vocês imaginam a relevância e quantas pessoas não têm essa doença. Estima-se que 25% das pessoas que têm doença da tireoide não sabem que têm esse tipo de problema e como é frequente. Se você prestar atenção nesses sinais, você vai conseguir identificar e também procurar ajuda, fazer exames. No final do vídeo, para os mais engajados, eu vou te falar duas dicas extra, não são sinais, mas que você deve redobrar a atenção. Primeiro sinal que a sua tireoide pede socorro é justamente dor, sensibilidade ou alteração na forma da tireoide. E como você vai avaliar isso, eu vou te ensinar nesse vídeo. Você só precisa de um copo com água e de um espelho. Você consegue fazer o teste aí na sua casa. Claro que não substitui a consulta médica, mas é uma maneira de você fazer o autoexame da tireoide, porque ela pode estar pedindo socorro. Porque pode alterar a forma. Então, quando você tem um nódulo, por exemplo, você vai avaliar que um lado da tireoide pode estar maior do que o outro. E no hipotireoidismo, quando ela não produz de maneira adequada os hormônios da tireoide, a falta dos hormônios tiroidianos, ela pode crescer, ela pode aumentar de tamanho, porque o corpo percebe isso e estimula a tireoide, estimula o crescimento da tireoide através do TSH. E no hipertireoidismo também, como ela tem muita função, o excesso dos hormônios tiroidianos, ela pode ficar grande, também é uma causa de bóssia. Então, preste atenção, sensibilidade e dor. Para fazer esse teste agora, então, você vai na frente do espelho, pega um copo com água e você vai identificar três estruturas. Primeiro, fúrcula, prominência naríndia, nos homens, também chamado de pomo de Adão. Então, logo abaixo você tem a cartilagem cricoide e depois já é a tireoide, nessa região aqui. Então, para você avaliar, você pega, toma um gole de água e olha o movimento que ela vai fazer no espelho. Você consegue comparar os dois lados. Esse teste não deve ter dor ou sensibilidade e você consegue analisar se tem um lado maior que o outro, pode ser um nódulo, por exemplo, ou até mesmo se a tireoide está muito prominente, se ela está assaltada, aquele chamado crescimento para fora da tireoide. É uma maneira fácil de você avaliar. Também fazer aí na sua família para você buscar ajuda de uma maneira mais rápida. Vamos lá. O segundo sinal que a tireoide pode estar pedindo socorro é justamente alterações na memória, lapsos de memória, esquecimento. Se você esqueceu de curtir o vídeo, pode ser um sinal também de doença na tireoide. Então, já deixa seu curtir. Eu não falei nisso o vídeo, vamos fazer uma meta de 3 mil likes. Esse conteúdo é extremamente importante e precisa ser difundido. Vocês viram que 25% das pessoas, cerca de um quarto, não sabem que tem o diagnóstico da tireoide. Então, já deixa sua contribuição. Mas esse sinal aqui é muito frequente. Quase 100% das pessoas têm no diagnóstico, conversando com os pacientes. Até se você já tem o diagnóstico de hipotireoidismo ou até mesmo hipertireoidismo, relate como estava a sua memória. A maioria fala que estava muito fraca. Então, é um sinal muito importante. Sempre você deve avaliar alterações da memória. Tem que ligar isso com doença na tireoide, porque os hormônios da tireoide também atuam no sistema nervoso central, no nosso cérebro, nas conexões. Inclusive, se você não tratar, pode levar à demência. Uma causa tratável e reversível se você tratar no início de demência. Então, olha a importância desse vídeo. Terceiro sinal que a sua tireoide está pedindo socorro. E aqui é um tema polêmico. Peso. Muitas pessoas falam assim, ah, mas dizem que a tireoide não engorda. Por que existe essa polêmica? No diagnóstico de hipotireoidismo, em média, você vai ter um aumento de peso entre 2 e 4 quilos. Então, sim, existe essa relação. Não são todas as pessoas que vão aumentar 20, 25 quilos, aquele aumento tão grande. Mas existe sim. Por quê? Porque diminui seu metabolismo, você fica mais prostrado, você fica menos afim de fazer uma atividade física, fica mais inchado. Também esse aumento de peso pode ser as custas de retenção hídrica. Então, existe sim essa relação. E no hipertireoidismo, essa relação é ainda maior. Por quê? Porque você perde massa magra. Então, o hipertireoidismo, quando você tem muitos hormônios da tireoide, é sim uma causa de emagrecimento, inclusive uma causa de emagrecimento acentuado. Então, alterações do peso. Preste muita atenção. E aqui eu vou colocar, quando você já começou com essa redução do peso, já procura ajuda. Não espera ver se você vai melhorar, porque no início é muito mais fácil de tratar. E o prognóstico, a chance de você curar, por exemplo, também é maior. Então, preste atenção no nosso terceiro sinal. O quarto sinal que a sua tireoide pede socorro é justamente o inchaço. Principalmente, você consegue ver isso nos membros inferiores, nas pernas, pela força da gravidade. Então, fica mais fácil de você avaliar. Na região das canelas, na região do tornozelo, você consegue ver. Uma maneira fácil de você identificar também é pelos calçados. Então, você vai... Parece que esse calçado aqui não está servindo direito. Então, atenção redobrada nisso. Quando essa redução dos hormônios começa a ficar mais acentuada, você pode ter inchaço também em outras regiões do corpo. Retenção de líquidos, como na cara, na face. Então, nessa região dos olhos aqui. Então, preste muita atenção se você está inchado. Também tem que procurar ajuda médica. E o quinto sinal, sinal número 5, se a sua tireoide pode estar doente, é justamente alterações na libido. Ué, mas o que a tireoide tem a ver com alteração na libido? Porque ela pode afetar a produção de outros hormônios, como a testosterona, por exemplo. Pode aumentar a prolactina, inclusive pode causar galactorréia, que é a saída de leite pelo mamilo. Não somente nas mulheres, mas os homens também podem ter isso. Às vezes, o diagnóstico nos homens é feito justamente por esse sinal, que eles vão procurar ajuda. Pessoal, é, o que é isso? Como é que pode estar saindo leite? Você vai avaliar, está com doença na tireoide, uma produção excessiva de TSH, acaba estimulando um hormônio chamado de prolactina. Isso causa a galactorréia. Então, alterações na libido, e também redução de testosterona. Vou aproveitar o gancho aqui, nas mulheres, alteração no ciclo menstrual, e até mesmo alguns sintomas de menopausa antes do tempo. Sempre tem que avaliar a função da tireoide. E o sexto sinal, que a sua tireoide pede socorro, é justamente alterações em outras doenças. Então, você tinha uma pressão controlada, começou a ter aumento de pressão, você tem diabetes, e o açúcar no sangue estava bom, hemoglobina glicada estava em níveis estáveis, você estava conseguindo controlar a doença, de uma hora para outra, você vê que isso começou a descontrolar, você não sabe a causa, preste atenção que a tireoide pode estar pedindo socorro. Então, sempre tem que avaliar alterações na tireoide. Artrite, reumatoide, também você tinha dores articulares controladas, isso piorou muito. Alterações no intestino, você era muito constipado, melhorou e agora está constipado de novo. Então, dá uma atenção especial para a tireoide, porque ela pode afetar também outras doenças, inclusive piorando os tratamentos. E o sétimo sinal que a sua tireoide pede socorro, é justamente cabelo, queda de cabelo. Muitas vezes, os pacientes, inclusive, tomam multivitamínicos, pensam em outras causas, e não ligam a tireoide. Aqui, geralmente, os homens não ligam muito para cabelo, agora os homens estão ligando, mas as mulheres, muitas vezes, você consegue fazer o diagnóstico de alteração na tireoide, justamente por queda de cabelo, porque é um sinal que incomoda muito. Então, a mulher vai procurar ajuda, e tem lá o diagnóstico de uma alteração na tireoide. Aqui, as duas doenças opostas, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tem esse sinal em comum. Então, existe sim, essa relação, é uma relação bem forte. Oitavo sinal, que a sua tireoide pede socorro, eu ainda vou te falar, aquelas duas dicas, que eu prometi no início do vídeo, mas, o último sinal, é justamente, o cansaço, dores, nos músculos, aquela fraqueza, fadiga, então, preste atenção nisso. Qual parâmetro você vai ter? Você mesmo, então, você vai conseguir subir 4 lances de escada, por exemplo, agora você sobe 2, já está cansado, já está ofegante, preste atenção, que a sua tireoide pode estar doente. E esse sinal não é tão falado, de dores no corpo, mas, eu percebo que é muito frequente, nos pacientes que tem, tanto o hiper, quanto o hipotireoidismo, relatam, dores musculares, mas, o cansaço e a fadiga, tenha você mesmo, como parâmetro. E, os dois sinais, as duas dicas, que eu vou te dar aqui, não são sinais, mas são dicas relacionadas à doença, para você prestar ainda mais atenção, é justamente, o primeiro, se você tem familiares, que tem alguma doença da tireoide, não necessariamente doença autoimune, mas, como o câncer da tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, qualquer tipo de doença da tireoide, nós já sabemos, que tem um caráter hereditário, então, preste muita atenção aqui, cuidado redobrado. Outra situação também, é justamente, se você tem outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, por exemplo, você tem vitíligo, você tem alopecia areata, por exemplo, então, preste muita atenção, artrite reumatoide, doença celíaca, qualquer tipo de doença autoimune, vai aumentar a chance, de você ter, um distúrbio na tireoide, você ter uma tireoide de Hashimoto, você ter doença de Graves, então, essa é a segunda dica bônus, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, e agora, eu vou deixar, uma sugestão, para quem utiliza o hormônio da tireoide, são oito dicas indispensáveis, para quem usa levotiroxina, é esse vídeo aqui, não deixa de assistir, um abraço.